Eu não sei se os irmãos são como eu, mas quando eu compro um livro, e eu quero dizer aos irmãos que têm muitos livros, têm centenas de livros, mas de centenas de livros, se 10% daqueles livros eu os li completo, eu estou de parabéns. Porque eu compro um livro, eu leio o capítulo que eu quero e pronto, e já está. O que eu quero já está o resto, olha, fica lá guardado, não é? Mas agora também quer dizer que têm centenas de CDs e tive, já tive milhares, hoje também milhares de cassetes. Eu posso vos dizer que eu me lembro, não deixei um CD, uma cassete ser ouvida. Eu sou o Papa Cassete, o Papa CDs. Os livros nem tanto. Mas o que eu queria dizer aos irmãos é que normalmente quando eu compro um livro, eu compro um livro e vejo aquilo que está escrito lá no prefácio, e depois eu vejo como é que o livro acaba. Que é para eu saber mais ou menos, sabendo o princípio, sabendo o fim, mais ou menos eu sei o que é que lá está dentro. E hoje quando eu vou começar esta mensagem e partilhar esta mensagem aos irmãos, eu quero fazer aqui uma pequenina ilustração, que é o fim. A introdução foi aquilo que eu estive a dizer-vos, e agora vou fazer uma ilustraçãozinha que é o fim. E para isso eu vou precisar do irmão Hélder, do irmão Selmy e do Loic, se for possível. Vou também precisar da minha mulher. Temos aí algum dos nossos netinhos? A Noemi. Ora, pode vir a Noemi. Sim, senhora. A minha mulher, a Noemi. O irmão Hélder está por aí. Ok. A Noemi hoje está muito linda. Eu quero dizer aos irmãos, para quem não sabe, eu acho que ninguém sabe, não é? Este vestido foi o vestido da Raquel. Quando a Raquel tinha esta idade, a Raquel vestiu este vestido. E a cara da Noemi está tal e qual a cara da mãe. E eu espero tirar o cabelo, espero tirar umas tudo. Qualquer dia eu vou trazer. Se eu me lembrar, vou trazer o quadro em que a Raquel está com este vestido. E vocês vão ver se a cara não é tal mãe, tal filha, tal filha, tal mãe. Ok. Então, eu vou pedir ao nosso irmão Hélder para sentar aqui deste lado. Faz favor. O irmão Hélder vai fazer figura de Jesus. Na realidade, ele é parecido. A irmã Selmy vai sentar-se ao colo dele. Faz favor. Ele deve estar habituado. Não precisa estar a dizer coitado. Também isso é. E o Luí que senta-se ao colo da irmã Selmy. Está bem? E aqui vou sentar-me eu, a minha mulher ao meu colo. E a Noemi é o nosso colo também. Ok. Então, o irmão Hélder está a representar Jesus. Eu vou representar o primeiro Adão e ele representa o último Adão. Quando Deus criou o homem, diz a Bíblia que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Eu vou explicar isto à frente. Mas isto significa que no primeiro Adão estavam todas as nações, todos os povos, todas as línguas, todas as tribos. Ouça, tudo, tudo, toda a humanidade estava no primeiro Adão. Aqui está um angolano, aqui está uma portuguesa, aqui está uma luxamburguesa. Todas as nações estavam no primeiro Adão. O primeiro Adão falhou, veio o último Adão. E a Bíblia nos diz que no último Adão estão todas as nações. Aqui está um português, uma brasileira e um luxamburguesa. Eu não sei se é assim mesmo, mas faz de conta. Está bem? Então, o que é que isto significa? Isto significa que o facto do primeiro Adão ter falhado, Deus não anulou o seu plano nem o seu propósito. Ele enviou o último Adão que agregou tudo aquilo que o primeiro Adão perdeu. Então, é muito importante nós sabermos aquilo que está escrito lá na Bíblia, em Romanos, que se o pecado entrou no mundo por um, o primeiro Adão, e porque o pecado entrou por um, passou a todos os homens, por isso que todos pecaram e todos estão separados de Deus e todos morrem. Agora também, no último Adão, diz que por causa do último Adão, o dom da graça, o favor de Deus, diz que veio para que todos os homens reinem, amém? Reinem juntamente com Ele. O primeiro Adão já era, o último Adão chama-se Cristo. E todos os homens estão em Cristo Jesus. Amém? Isto é só para dar a perspectiva. Eu sei que gostavas de ficar aqui, filha, mas... Muito obrigado pela vossa preciosa ajuda. Muito obrigado. Isto aqui é só para nós podermos entender um pouco daquilo que nós vamos falar nesta manhã. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para que o homem dominasse sobre toda a terra, sobre todas as coisas. Este é o plano de Deus. Foi o propósito de Deus. Ouça bem, quando Deus decidiu, vamos criar o homem, Deus criou o homem com este propósito. Para que o homem reinasse, para que o homem dominasse sobre toda a terra e sobre toda a obra da criação. Então, para nós podermos ter, nós, agora, nos nossos dias, nós podermos ter a ideia que estava no coração de Deus a respeito do domínio, a respeito do reinar, a respeito de implantar o seu reino, nós necessitamos de olhar para o último Adão. Porque o primeiro é muito longínquo. Então, vermos aquilo que o último Adão fez, enquanto ele esteve fisicamente aqui neste mundo, o que é que ele fez para mostrar o reino, para mostrar como se reina e para mostrar o estabelecimento da perfeita vontade de Deus. Algumas ideias práticas e simples. Quando o último Adão quis pagar o imposto, ele apenas deu uma instrução a um dos seus discípulos e disse, vai pescar. E o primeiro peixe que tu apanhas, tem lá dinheiro, e com esse dinheiro tu vais e pagas o teu imposto e o meu imposto. E nós sabemos a história. Pedro foi, Pedro pescou, o primeiro peixe que veio, ele abriu a boca. Não sei como é que o peixinho teve boca para ir ainda ao anzol. Pensava que era mais uma moeda, era daqueles glutões. Então, Pedro tirou o dinheiro, foi e pagou o seu imposto. Quando ele quis alimentar uma multidão, ele apenas necessitou que tivessem colocado na sua mão cinco pães e dois peixes para que ele pudesse multiplicar esse pão, esse alimento e alimentasse uma multidão que diz a Bíblia, mais de cinco mil homens. O que significa, pelo menos, cerca de vinte mil pessoas. Naquela altura, as pessoas não tinham aquele controle de natalidade como temos no dia de hoje. Um, dois, um, dois, um, dois. Naquela altura, era quantos mais, melhor. Então, imaginamos cinco mil homens, cerca de vinte mil pessoas. Quando ele quis acalmar uma tempestade, e todos nós temos a experiência disto, de que por vezes, em determinadas ocasiões da nossa vida, nós passamos por tempestades, por adversidades, e quando ele quis acalmar uma tempestade, ele não fez um grande alarido, ele apenas se levantou e ele ordenou a tempestade e diz a Bíblia que a tempestade acabou, o vento acabou, e dizem os historiadores e os meteorologistas, que naquele lugar onde a tempestade acabou, até aos dias de hoje, não se levantou mais vento. Uma ordem poderosa, uma ordem de domínio, de reino, de autoridade, que Jesus deu. Quando ele quis curar todos os enfermos, quando ele quis curar os doentes, as pessoas que tinham problemas espirituais, pessoas inclusive que estavam amarradas por espíritos malignos, quando ele se enfrentou com a morte, nós vemos que Jesus nunca dirigiu funerais, ele só dirigia ressurreições. Ele nunca foi fazer o funeral de ninguém, ele aparecia no lugar onde estava morto e ele declarava-se, eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Então, é muito importante nós olharmos para este Jesus, olharmos para ele, vermos como ele reinou, vermos como ele dominou, vermos como ele exerceu a influência do céu aqui na terra, porque a Bíblia diz que agora todos nós estamos em Cristo Jesus. Esses améns tímidos estão aí, eu gostava de ouvir um amén muito forte. Eu estou em Cristo, diga-lá, eu estou em Cristo. 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 Cristo em mim, a esperança da glória. Amém. Então, nós precisamos de entender no nosso dia a dia que quando Deus criou o homem, então Deus criou o homem para ter esse domínio. É bom nós sabermos que quando nós nascemos de novo, nós nascemos de novo para ter esse domínio, um domínio que nos foi restaurado. O domínio que Deus deu a Adão é o domínio que Deus dá a cada um de nós. E é muito importante nós abraçarmos isto. Nós vermos e discernirmos o propósito de Deus para o homem. E quando eu estou a falar de homem, deixe-me eu fazer aqui uma referência à ilustração que nós tivemos. Quando eu estou a falar de homem, eu estou a falar, não é, de um homem e de uma mulher. Eu estou a falar da humanidade que está naquele homem. Nós vimos na ilustração que era como um homem e nesse homem estavam todas as nações. Em Cristo, um homem e nesse homem estão todas as nações. Amém. Portanto, quando eu estou a falar de homem, neste momento, eu espero que os irmãos entendam que eu estou a falar de todos os seres humanos que estavam em Adão. A Bíblia diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem, naquele momento em que Deus criou o homem, Deus criou-me a mim, Deus criou a si, Deus criou aos que estão aqui, aos que não estão aqui. Deus criou a toda a humanidade. Amém. Deus não criou apenas um ser, um ser único. Não, não. Ele criou a toda a humanidade. Estávamos todos ali. Deus não disse, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança e apenas o primeiro é que foi imagem e semelhança. Todos nós somos primeiros. Uau. Todos nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Porque quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem carcaça. Deus criou o homem espírito. Por isso a Bíblia diz que Ele é o Pai dos Espíritos. Ele é o nosso Pai. Amém. Amém. Por favor, guarde isto no seu coração. É muito importante. Então, o propósito de Deus ao criar o homem era estabelecer uma família de filhos. À sua imagem e à sua semelhança. Diga lá comigo. Uma família de filhos. À sua imagem e à sua semelhança. É interessante que eu brinquei um bocadinho com a Noemi e a Raquel. Eu posso dizer aos irmãos que a Noemi com este vestidinho, com aquele cabelo, aquele lacerado. É tal e qual a mãe. Mas é tal e qual. É a imagem e a semelhança da mãe. É sério. Então, o que é que eu quero dizer? Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ter uma família. Depois, o segundo plano, o segundo propósito de Deus era estabelecer o seu governo e o seu reino, o seu domínio aqui na terra. Deus no céu, a estabelecer o seu reino aqui na terra. O seu domínio aqui na terra. E ao criar o homem à sua imagem e à sua semelhança, o plano de Deus era que o homem e Deus pudessem ter uma comunicação, uma interligação constante. através do Espírito. E é muito importante, então, nós percebermos o plano original de Deus. Deus permanece no céu. O homem está na terra. Mas o homem domina a terra de acordo com o que é estabelecido no céu. Eu volto a repetir. Deus permanece no céu. Deus coloca o homem na terra. E já vou explicar onde é que Deus colocou o homem. Deus coloca o homem na terra para quê? Para que o homem pudesse, isso é bem, como imagem de Deus, como semelhança de Deus, ou seja, sendo um filho espiritual. O homem era um filho espiritual. E vamos perceber isto, irmãos. Ser um filho não é ser um macho ou uma fêmea. Ser um filho é sair de nós. Quando Deus criou o homem e Deus diz que o homem é seu filho, é... O homem sai de Deus. É o mesmo Espírito. É a mesma matéria. Vamos dizer assim, se Deus é Espírito, não pode ser matéria. Mas é só para entendermos. É o mesmo Espírito. É a mesma essência. É a mesma pessoa. Saímos de Deus. Somos iguais a Deus. Somos filhos de Deus. E a Bíblia diz que nós somos deuses. Mas eu não gosto muito de dizer isso para não ofender as mentes mais... mais fechadas. Mas quando Deus criou o homem, o homem era imagem e semelhança. Mesma natureza, mesmo caráter, ou seja, a mesma essência, o mesmo Espírito, porque o homem saiu dela. E Deus dá domínio ao homem. Ao dar o domínio ao homem, Deus dá uma... uma... uma autoridade para que o homem pudesse verdadeiramente manifestar a sua glória, a glória de Deus aqui na Terra. É interessante que em determinada ocasião os discípulos, ao verem o domínio que ele exercia, ao verem o governo que ele tinha, ao verem como ele dominava e governava todas as situações com as quais ele se deparava, chegaram até ele e perguntaram ensina-nos a orar, ensina-nos a maneira como tu oras, para que nós possamos experimentar aquilo que tu experimentas, para que nós possamos viver aqui da mesma maneira como tu vivas. Ensina-nos a orar. Eles tinham a consciência de que Deus respondia às orações. Então, eles queriam ter as mesmas respostas que Jesus tinha. E Jesus faz uma oração muito interessante. Olha, vocês vão orar desta maneira. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade. Aqui, na Terra, como no Céu. Mas, a primeira frase é muito interessante. Pai nosso, que estás nos céus. Nós podíamos dizer assim, Pai nosso, que não estás na Terra. Porque o plano original de Deus nunca foi vir à Terra. Alô? Alô? Deus, Pai, nunca veio à Terra. Ele mantém-se no Céu para sempre. Para sempre. Então, Jesus declarou, Pai nosso, que estás no Céu. Ou seja, Pai, que não estás aqui na Terra. Pai, que não estás aqui no nosso meio. Mas, olha, nós oramos a ti. Nós declaramos que tu és santo. O teu nome é santo. O teu nome é excélcio. O teu nome é grandioso. O teu nome é poderoso. Sei lá, nós podemos arranjar os atributos todos. Mas, santificado é o teu nome. Seja feita a tua vontade. Venha, venha o teu reino. A palavra reino significa governo. Significa domínio. Significa influência. Venha a nós o teu domínio. Venha a nós o teu reino. Venha a nós a tua influência. Para que a tua influência possa reinar sobre toda a Terra. Para que o teu reino, o teu domínio, possa ser manifesto sobre toda a Terra. Jesus nunca nos ensinou. Jesus nunca nos ensinou a orarmos para nós sairmos da Terra. Muitos cristãos nos dias de hoje fazem a oração errada. Quando estão a fazer oração, estão sempre a pedir para os levar, para Deus os levar, para Deus os tirar, para Deus... Essa oração é a oração errada. Quando Jesus orou por nós, está escrito lá em João capítulo 17 e no versículo 15, Jesus orou desta maneira. Pai, eu não peço que tu os tires do mundo. Ou seja, nós oramos, Pai nosso que estás nos céus, não estás na Terra, mas estás nos céus, mas nós queremos a tua influência, queremos o teu reino, queremos o teu reinado aqui na Terra. É a nossa oração. E depois Jesus orou desta maneira. Pai, eles permanecem na Terra. Alô? A oração de Jesus não foi para que Deus nos tirasse da Terra. A oração de Jesus não foi para que nós saíssemos daqui. A oração de Jesus foi para que nós permanecêssemos na Terra, mas como? Exercendo a influência do reino. Vivendo debaixo do reino. Vivendo debaixo desse domínio do reino. Para que pudéssemos exercer na Terra a perfeita vontade de Deus. O Luxemburgo, meus irmãos, é um país que necessita da influência de Deus. O Luxemburgo, ouça isto com ouvidos de ouvir. O Luxemburgo não precisa de ir para o céu. Só estou a falar do Luxemburgo hoje. O Luxemburgo precisa que o céu venha para o Luxemburgo. O céu não está à espera que o Luxemburgo influencie o céu. Mas o céu, ouça bem, o céu está à espera que nós influenciemos o Luxemburgo com o domínio do céu. E há algo que está no coração de Deus. É que, em breve, qualquer turista, qualquer pessoa que venha ao Luxemburgo, pensa que entrou no céu. Porque vai ver a influência do céu aqui no Luxemburgo. Vai ver o reino do céu aqui no Luxemburgo. Vai ver o governo do céu aqui no Luxemburgo. É isto que está no coração de Deus. O coração de Deus continua a ser o mesmo. Quando Deus deu a instrução ao homem para crescer, para multiplicar e para encher a terra, o coração de Deus continua a ser o mesmo. Tens domínio para crescer, para multiplicar e para encher a terra, de tal forma que toda a terra seja cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Aleluia! Em minha oração, aquilo que está no meu coração, é que nós vamos conseguir influenciar esta nação. Através de nós próprios, através dos nossos filhos, através dos filhos dos nossos filhos e dos filhos dos filhos dos nossos filhos. E nós alcancemos esta nação, influenciamos esta nação. E ouça, é influenciar, não é ser influenciado, é influenciar. De tal forma, que quando se vai a uma escola, aliás, quando se vê uma criança, quando se vê um jovenzito, um adolescente, um adulto, quando se vê uma família, quando se vai à escola, quando se vai para o trabalho, quando se vê um negócio, quando se vai às compras, quando se anda na rua, nós possamos ver o domínio, o reino, a influência, o governo de Deus, no Luxemburgo. Por isso os turistas vêm, e eles vão tirar as fotografias, esses monumentos, mas não há qualquer coisa de especial aqui nesta nação. A glória do Senhor, a glória do Senhor, inunda a nação do Luxemburgo. A ideia de Deus não é levar o Luxemburgo para o céu. A ideia de Deus é encher o Luxemburgo para o céu. Eu vou repetir. A ideia de Deus não é levar o Luxemburgo para o céu. A ideia de Deus é encher o Luxemburgo com o céu. E Ele quer fazê-lo através de nós. Ele quer fazer isso com a nossa vida, com a nossa dedicação, com o nosso empenho. Deus não está a abençoar-nos apenas para nós termos um bom tempo, um tempo de prazer, um tempo de alegria. Deus abençoa-nos, irmãos, para que nós influenciemos o Luxemburgo. A bênção de Deus na nossa vida é para nós sermos influência. E em minha oração, eu declaro aqui nesta manhã que este povo, nesta igreja, nesta comunidade que eu pastorei, eu declaro isto no nome de Jesus. Que qualquer sentimento contrário a este desaparece da nossa vida. Nós temos direito ao bem-estar. Ouça, até porque se nós estamos na presença de Deus, o mínimo que pode acontecer na nossa vida é nós termos vida, é nós termos saúde, é nós termos sucesso, é nós termos prosperidade, é nós termos mais do que suficiente. Isto é o mínimo. Isto é o mínimo. Mas na realidade, aquilo que nós estamos aqui para fazer é manifestar a presença de Deus. Então, Deus abençoa-nos para nós sermos influência. Vamos abrir, por favor, a nossa Bíblia para nós podermos entender um pouco sobre a presença de Deus e a importância de vivermos na presença de Deus. Génesis capítulo 1 diz assim no versículo 26, Então disse Deus, foi Deus que disse, foi ideia de Deus, nasceu no coração de Deus, sabe? Boca fala daquilo que está no coração. Quando Deus disse, é porque isso estava no seu coração, tinha sido amadurecido no seu interior. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Façamos o homem, já expliquei um pouco, façamos o homem. Quando Deus está a dizer, façamos o homem, toda a humanidade está incluída nesse homem. Toda a humanidade pertence a esse homem. Quando Deus fala de Adão, Deus está a falar de toda a humanidade. Façamos o homem à nossa imagem, com a nossa matéria, com a nossa essência, com a nossa natureza. Expliquei há pouco que a expressão filho não significa macho. A expressão filho significa extraído de, saído de. E nós somos filhos de Deus. Uau! Diga mais uma vez, eu sou um filho de Deus. nós somos extraídos de Deus. Foi assim com Adão e assim conosco. Nós não nascemos segundo a vontade da carne, segundo a vontade do varão, segundo a vontade do sangue, nós nascemos segundo a vontade de Deus. Por isso, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aleluia! É uma nova natureza, uma nova essência na nossa vida. É uma essência que não é humana, é a essência de Deus, é a natureza de Deus em nós. E essa natureza leva-nos a criar o ambiente para que a presença de Deus seja estabelecida. e aqui há uma diferença entre nós e o que aconteceu com o primeiro Adão. Nós criamos o ambiente para que a presença de Deus seja estabelecida aqui na Terra. Os animais não podem adorar a Deus, as plantas não podem adorar a Deus, os peixes não podem adorar a Deus, as aves do céu não podem adorar a Deus, porque Deus é Espírito importa que aqueles que adorem a Deus o adorem em espírito e em verdade. E só nós é que temos o Espírito de Deus em nós. Só nós. E quando nós adoramos a Deus, a presença de Deus se manifesta. eu vou dizer-lhes Igreja do Senhor, família, família CCR, esta é uma palavra de Deus para vós. A nossa adoração não depende do quão bem nós nos sentimos, se nós estamos animados ou não estamos animados, se nós estamos com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, que se nós estamos a viver boas circunstâncias ou más circunstâncias, a adoração depende da entrega, da comunhão, da dedicação, do relacionamento que nós temos com Deus no nosso espírito e isso atrai a presença de Deus. E a importância de nós sermos verdadeiros adoradores, isso muda tudo na nossa vida, sabe? Porque quando nós somos adoradores, então a essência de Deus que está aqui dentro, ela gera alegria, ela gera gozo, ela muda todo o nosso ser. Quaisquer que sejam as circunstâncias que estejamos a passar, isso se transmite na nossa cara, no nosso rosto. Os irmãos já observaram isso? Que nós conseguimos olhar para as pessoas e vermos se eles estão cansados, se eles estão tristes, se eles estão abatidos, certo? É um reflexo do seu espírito, é um reflexo da sua alma. seu espírito está cheio de Deus, há um reflexo de gozo, de alegria, de entusiasmo, porque a alegria de Deus é a nossa força. É interessante nós vermos que quando Deus disse façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, então diz que ele pegou no homem que era espírito e volta a partir, estávamos todos lá, estávamos todos lá, olha, com o devido respeito, nós fomos à água, o copo era o primeiro Adão e todos nós estávamos, quando Deus olhou, Deus viu um, mas estávamos todos lá. Assim como hoje, quando Deus olha, ele vê-nos em Cristo, ele também só vê um. Por isso, ele não vê pecado, ele não vê derrota, ele não vê miséria, ele não vê incapacidade, ele não vê insuficiência, ele só vê um. E por este, nós reinamos para sempre. Aleluia. Então, o homem espírito criado, a imagem, isso está bem, a imagem, com a mesma essência, a mesma natureza, a mesma espécie de Deus. E Deus decide, então, colocar o homem na terra. E a terra era muito grande. e Deus não colocou o homem num lugar qualquer. Diz que Deus pegou no homem e colocou o homem num lugar específico. Em segunda, em Génesis, no capítulo 2, versículo 7, diz que Deus formou o homem do pó da terra. Ou seja, Deus fez uma carcaça para o homem. Aquele homem que é espírito, Deus faz-lhe uma carcaça para que esse homem pudesse viver aqui na terra, trazendo o seu domínio, trazendo o seu governo, trazendo a sua influência. e então, Deus, ao formar o homem do pó da terra, Deus preparou para o homem um lugar, um espaço, onde o homem habitasse. O versículo 7, diz que ele formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fogo da vida. da vida e o homem tornou-se alma vivente. Diga comigo, e plantou o Senhor um jardim no Éden. Plantou o Senhor um jardim no Éden. Planeta grande, um planeta enorme, mas Deus decidiu num espaço ele colocar o homem. E ele plantou um jardim. e eu quero que nós entendamos isto. O homem, imagem de Deus, essência de Deus, natureza de Deus, a mesma, a mesma, a expressão que me vem, a mesma matéria, mas não é matéria, porque Deus não é matéria, mas vamos dizer, a mesma matéria de Deus, como ele é, este homem, Deus planta um jardim, a essência. Deus, obrigado, Deus planta um jardim aonde Deus colocou esse homem. Não foi o homem que fez o jardim. Diga lá comigo, não foi o homem que fez o jardim. Não foi o homem que procurou para o jardim. Não foi o homem que andou à busca de encontrar um lugar onde ele pudesse estar. Não, foi Deus que fez. e plantar significa estabelecer. Deus não andou ali a cavar um pedacinho de terra e a pôr lá flores e plantas e árvores. Não foi isso que Deus fez. Foi estabelecer. Assim como o jardim também não significa flores, nem plantas, nem árvores, nem arbustos, jardim significa ordem, organização. Flores, plantas, arbustos, árvores nós encontramos nas florestas. Lá na minha terra dizem na mata. Sabe? Aí é que se encontra isso. O jardim fala de ordem. Fala de algo que está organizado. E Deus não veio aqui plantar no jardim, não. Deus veio estabelecer ordem. Quando está a dizer que Deus plantou o jardim, está a dizer que Deus estabeleceu ordem. E no lugar onde Deus estabeleceu ordem, ele chamou a esse lugar Éden. Eu vou pedir aos irmãos para verem a expressão Éden no hebraico. Os irmãos sabem na língua hebraica, creio que toda a gente sabe isto, na língua hebraica, para já lê-se da direita para 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 a esquerda. E na língua hebraica, cada letra tem mais que um significado. Porque a língua hebraica é feita por, vamos dizer assim, risquinhos. E a expressão Éden, que é esta palavra, lendo aqui para lá, tem cinco riscos. Para nós, olhamos para ali e quem sabe traduzir, traduz Éden. Mas, no hebraico, são cinco coisas distintas que estão ali. Quando Deus coloca o homem no Éden, Deus coloca o homem no Éden com um propósito. primeiro risco, primeiro risco, significa local, mas não é um local geográfico, não é um lugar, um local lugar, uma zona, uma região, não é isso. E agora falei português, não falei brasileiro, Zona, Zona lá no Brasil tem outra conotação, ok? Mas pronto. Uma área significa lugar, local. O segundo risco significa momento. O terceiro risco significa presença. O quarto risco significa porta aberta. E o quinto risco significa gozo. Então, o Éden é um lugar onde o momento de Deus, a presença de Deus, abre uma porta de acesso entre a terra e o céu. se está a ver bem, é um lugar onde o momento de Deus abre uma porta de acesso entre a terra e o céu para que a sua presença produza gozo. Então, quando Deus coloca o homem no Éden, Deus estabelece norma, Deus estabelece, vamos dizer assim, o domínio, Deus estabelece o governo, Deus traz o governo do céu para a terra. É como se Deus fizesse assim. E estabeleceu ali. E ali colocou o homem. E agora está o homem neste lugar que é o momento, é o momento, é o lugar, é o momento onde a porta de acesso ao céu está aberta, onde há ligação, onde há comunhão, onde há ligação com Deus, para que a presença de Deus inunde o homem de tal forma que o homem caminha com gozo. Então, Adão estava aqui, estava no Éden. Adão vinha para aqui, Adão estava no Éden. Adão vinha para ali, Adão estava no Éden. Por isso é que Deus nunca quis que o homem saísse do Éden. Deus quis que o homem enchesse a terra com o Éden. O plano de Deus, quando Deus disse para crescer, multiplicar e encher a terra, não era para que o homem saísse do Éden. Era para que o Éden crescesse, se multiplicasse e enchesse a terra. Os verdadeiros adores não adoram num só lugar. Adoram em espírito e em verdade e em todo lugar. Amém? O plano de Deus, irmãos. Aquilo que Jesus veio fazer foi restaurar o plano de Deus. Então, Adão estava aqui, Éden. Adão vinha para aqui, Éden. Adão ia para ali, Éden. Presença de Deus, acesso, uau, não há impedimento para ver a glória, a presença. Oh, para eu poder estar em comunhão com o meu Deus. Está cheio de gozo. E nós não temos nenhum relato na Bíblia que nos fale que no Éden havia louvor, havia adoração, havia música, nada, não encontramos nada disso. quando o homem foi cá colocado. Porque na presença de Deus já há todas essas coisas. por que é que agora nós necessitamos disso? Porque agora o nosso louvor, a nossa adoração deve ser feita com excelência. Amém. Diga lá comigo, com excelência. Mais uma vez, com excelência. Quem toca, toque bem. Quem canta, cante bem. E às vezes, às vezes, podemos não cantar bem. Já dei muitas vezes esta ilustração. Eu não sei cantar bem, mas eu gosto de cantar, eu gosto de adorar. e quando eu faço bem ou mal, eu sempre tenho um momento de grande prazer na presença de Deus. Eu já uma vez vos contei, não quero gastar tempo com isto hoje, que eu vinha no meu carro a louvar a Deus e a cantar, eu tive que parar o carro. isso bem, era uma presença tão grande naquele carro, Tosé. Eu tive que parar o carro porque eu senti Deus ao meu lado a rir às gargalhadas, às gargalhadas. Ô filho, tu cantas tão mal, tão mal, tão mal, que é melhor parar já. Mas que momento. Isto é real, é a realidade. Eu parei porque eu senti Deus e cantas mesmo mal. mas Deus estava feliz e eu estava feliz porque o nosso louvor, a nossa adoração atrai a presença de Deus. Esta manhã, quando eu vinha, Deus estava a ministrar o meu coração. Assim como o plano de Deus era que o Éden se espalhasse por todo lugar. É o seu plano para que agora, pela sua igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida diante de todas as ossos espirituais, diante de todos os homens, não só neste século, mas também no século vindouro. Por isso é que nós somos Igreja de Cristo. A Igreja não é este quadrado, não é esta sala, não é este lugar. A Igreja somos nós. E assim, quando Andão andava para aqui, era Éden. Quando Andão vinha para aqui, era Éden. Quando Andão vinha para aqui, era Éden. e se ele ia mais para lá, era Éden. Assim somos nós, Igreja. Quem é a Igreja? Quem é a Igreja? Diga lá, eu sou Igreja. Quando o irmão está no supermercado, a Igreja está aí. Quando o irmão está em casa, a Igreja está aí. Quando o irmão está na rua, a Igreja está aí. Quando o irmão está no trabalho, a Igreja está aí. e a Igreja não é nada mais, nada menos do que o lugar daqueles que foram chamados de fora para o Éden. Alô? Quando o homem falhou, o homem perdeu o quê? Foi expulso do jardim. O que é isso ser expulso do jardim? O homem ficou fora do lugar onde havia a manifestação de Deus. Na próxima semana eu vou falar um bocadinho mais sobre isto. Porque antes de Deus colocar o homem no jardim do Éden, havia lá uma outra figura chamada Lúcifer que também estava no Éden desfrutando da presença de Deus, louvando a Deus, exaltando a Deus. Tinha um corpo glorioso. Essa personagem era um querubim ungido que tinha um corpo glorioso. Mas porque se rebelou foi expulso do Éden. Para a semana eu vou falar um pouco sobre isto. Quando nós somos expulsos do Éden nós vivemos de uma forma muito desleixada. Porque quando Deus criou o homem Deus não criou o homem para viver fora da sua presença. Assim como os peixes fora da água não conseguem viver os ácidos luminários não conseguem viver fora lá das galáxias o homem não consegue viver fora da presença de Deus. Assim também o homem não consegue viver fora do corpo de Cristo. Por isso é que Cristo em vós é a esperança da glória. É a minha oração. Essa é mesmo a minha oração. Quando Deus criou o homem façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança e vamos colocar o homem neste lugar olha o lugar é um ambiente é uma atmosfera e Deus e Deus coloca ali o homem eu posso dizer Deus colocou-me a mim Deus colocou-o a si nesse lugar lá na origem eu vi na origem Deus colocou-o a si e Deus colocou-me a mim nós fomos criados para viver na sua presença sabemos o que aconteceu o homem pecou o homem rebelou-se o homem ficou afastado o homem perdeu Cristo Jesus veio ele restaurou todas as coisas e diz nós que estávamos longe agora chegamos perto ele agarrou em nós e voltou a colocar-nos nele e os que estão em Cristo Jesus hoje estão assentados à destra de Deus Pai acima de todo o domínio todo o principado tudo a postar de tudo ouça de tudo o que se nomeia nós estamos assentados para dominar para reinar para governar porque nós estamos em Cristo Jesus então no dia que se chama hoje é tempo nós dizemos basta basta não somos mais dominados nós dominamos mais ninguém governa sobre a nossa vida somos nós que governamos ah então não é Deus que não Deus governa sim Deus governa se nós estamos na sua presença nós recebemos dele o domínio nós recebemos dele o governo nós recebemos dele o reino para implantar aqui na terra para que toda a terra seja cheia do conhecimento da glória de Deus nós vamos ficar por aqui hoje e eu espero que vocês fiquem na expectativa da próxima semana nós fomos deixe-me dizer assim programados programados parece que às vezes uma coisa que é programada não tem vontade própria mas nós temos vontade própria Deus deixou-nos com essa vontade mas nós fomos planeados vamos dizer assim para vivermos na presença de Deus todo e qualquer lugar na nossa vida que seja fora da sua presença significa que nós estamos a funcionar mal não há mais domínio se há alguma doença se há alguma enfermidade se há alguma escassez se há algum vício se há algum obstáculo na nossa vida no dia que se chama hoje nós dizemos basta basta agora não há depressões não há angústias não há tristezas não há batimentos não há derrotas basta pois é dia de nós assumirmos o domínio porque Deus nos deu esse domínio Jesus afirmou como o Pai me enviou a mim também eu vos envio a vós mesmo poder mesma autoridade mesma capacidade o mesmo domínio fazendo as mesmas coisas vamos estar em ligação com Ele de forma que nós possamos declarar não faço nada de mim mesmo aquilo que eu faço eu faço porque eu vi o Pai fazer para vermos o Pai fazer nós temos que estar perto dEle e quando nos levantamos a cada dia nós podemos declarar este é o lugar que o Senhor me colocou este é o Éden para mim esta é a igreja para mim este é o lugar onde a sua glória se manifesta a sua presença se manifesta este é o lugar onde há uma porta aberta entre mim e o céu e as circunstâncias se levantam mas nós porque temos esta porta aberta o céu diz faz assim nós fazemos assim e nada pode resistir a força a autoridade ao domínio a voz que sai da nossa boca Aleluia Aleluia é Cristo em nós nós vivemos de uma maneira diferente porque é Ele em nós é Ele em nós domina sobre toda a obra da criação vamos dominar sobre toda a obra da criação amém seguramente todos nós esporadicamente na nossa vida já experimentamos isso mas isto não é para experimentar esporadicamente é para ser constante o que está na presença de Deus não é esporádico não é uma visita é uma habitação para ser constante mas quem pé